A CIDADE NO BRASIL 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 Não estou sem. Não estou sem. Não estou sem. Ei, vengo lá. Não, não, não. Mélina! 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 Menina! Mélina! 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 Hum. Obrigado. 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 E o primeiro sofrimento, é lá a vida que vai começar. É importante que você diz, porque o pompista não é um acidente? Não. O pompista não é um acidente? Você vai fazer a sua vida? O que você vai fazer? O soutenho psicológico, você vai fazer isso também. Porque o pompista, quando você vai ver, você vai fazer um acidente, você vai fazer um acidente, você vai fazer um malade, um bobo. O pompista também vai fazer um acidente. E o fogo, você vai fazer um acidente, uma arma blanca, não importa. O primeiro, você vai fazer um pompista. E depois, você vai fazer um pompista, você vai fazer um acidente? Você vai fazer um acidente? Você vai imaginar isso? Jamais. Jamais, porque, para mim, nós somos seres humanos. Quando você vai um gendamento ou um policial que você vai fazer um acidente, para mim, você vai fazer um acidente. Mas eu estou passando por todas as emoções. Eu vou passar por todas as emoções, porque, não só, você vai fazer um acidente que 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 você vai fazer um acidente. Então, você vai fazer um acidente que você vai fazer um acidente que você vai fazer um acidente. Então, você vai fazer um acidente que você vai fazer um acidente que você vai fazer um acidente que você vai fazer um acidente. Então, você vai fazer um acidente que você vai fazer um acidente que você vai fazer um acidente que você vai fazer um acidente. E aí, você vai ver o que você vai fazer. Porque isso é importante, porque há pessoas que não compreendem, ou que não compreendem Que reivindica a eles, que eles vão morrer aqui, e que eles vão morrer por muito tempo Vocês sabem que nós temos uma série de problemas, nós estamos em greve desde há quantos anos? Nós temos uma série de problemas, nós temos uma série de problemas para isso Por quê? Porque eles vêm adicionar uma obrigação vacinada para que eles possam socorrer todos os dias Nós temos uma série de problemas em 2 mil pessoas em Guadalupe A partir daí porque eles não falam em Sra.ren wir e eles não falam em Sra. Ou todos os dias Eles não falam em Sra. Eles não falam em Sra.L.A.C. isso é em Casa. Nós temos uma série de bompia que ninguém morrerá em Sra. Nós temos agora, nós temos que fazer de bom dia. Nós temos que fazer a decisão e que há a habito Quantos papéis estão lá, mesmo que a trabalho, que a efetua todas as intervenções, a pouco? Então, nós sabemos que talvez 1 200, 1 300, 1 400 papéis. E agora, essas papéis, quantos profissionais e quantos voluntários, a pouco? Então, aos environs de 300... Não, não é mesmo, 1 000... Então, o presidente, todo mundo já conhece ali. O que você está lá, sim, agora? Sim, o presidente, esse sindicato voluntário. D'accord. E, para você, Jean Daniel, bom, em verdade, 1 200 papéis voluntários e 400 profissionais. Não entende, diz-me isso ainda. 1 200 papéis voluntários e 400 profissionais. Isso significa que sem os papéis voluntários, não há de papéis em Guadalupe. A parte de 400 papéis voluntários, você pode fazer trabalho lá sob a população Guadalupe. E, a pouco, 100 mil de chifras. Quão são os pompários são os bringados? Quão são homensージados e estão IDF wir vocês? Existem três puispes-pompários que não é, ou não é? Bom, eu sou promôr especializados e outros não prevenir E agora estamos aống a combater. Esse combate aqui, nós vamos fazer isso Porque nós vamos fazer isso Mas lá, 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 lá. E eu servi avec nós E eu preciso fazer isso E eu preciso fazer isso Quão é tempo, o pompê? Eu tenho 25 anos no serviço Porquê eu escolheir o pompê? Porque eu tenho mais, lá Est-ce que eu ainda pensei que um jogo contra você, eu tenho mais? Não, francamente, você não pode pensar que o pompê está me derrindo E o nome de você, francamente, Bom, eu tenho uma tela do que a pessoa que está lá A televisão do povo E eu barrei chênh na Kanadis pou pa filme Parce que eu savo ka eu te kafe I non commande an jandarm Se ekipi rebel an jandray E sa efe la jodla pou mwen Aka dire En formou e an di li Se du racis E an di li Parce que mse ma conte di Au début a pandemi la Nou som en guerre E an rende mwen kont Ma con ave pa menti Pe tet yo te di chanje la don apre Me l ave pa menti Nou som en guerre Parce que an rende mwen kont Se buka te vini de termine Se te fou te quat tet a pompier Kou A komei popu zon te yi a pe pwé Mwen rapet nou te an vio en vingtaine E komei jandarm ki vini A voa sa vio en pè Joui teni 5 fougon jandarm Pou vingt-six tet a lak a pompier Ou pe réagi te dit osi Nou kai pas des appels osi Es popu lasso ve réagi E posez des questions A kate zon biten A kate zon biten I teni a pe pwé On quinzen vingtaine de pompier Nou teni des soignants aussi E nou teni des moun Des civils Populasyon a te vè zon to si Des civils ki vini apie nou Dako Adan se civils la sa Nontifi Ki te vè nou Dako E ke san rezon valable Yo di kon sa ke wè I blese des jandarm E ontifi la sa jandarm I a Gendarm il la a moun alo Tout ale nou kai okupe de kai Poukwa I a ga ou da vu I a ga ou da vu Mè kai fè Poumou A koupe yo de so gond chika Oui Komanda jandarm la sa fron biten Pou mwen E se pou sa di son racis A ka ou di I a ga A pa kache mwen de mou An mwen Madam ma ka pale avon On kole On sergent chef jandarm Ma ma ka pale avon Notre kolegay Ma ma ka pale Boukwa avan se I dive Go Mwen mwen te sisi owa madama A pa komparni An mwen mwen te sisi owa madama Mwen mwen te sisi owa madama Mwen mwen te sisi owa madama An mwen mwen te sisi owa madama e para que mesmo e para a vida na cio para a ver a propósito que ele vai estar já está com o piqui ou vai passar da sabão piqui a capacidade de fazer na propriedade de que ele está na propriedade da loba se demonstra a que ele está a sua ele vai ter que irá para a gente lá com a gente que a gente lá está lá menina a gente ou não piqui e da parte de tempo ele foi bom 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 Ele não vai mover todo o território. Ele não vai ler osabyos. Bom, responde, responde. Hoje debemos estar em relação com esses pompis, a gente var eivela. Quando eles passam, isso é opa. Porque nosso jendar e pompier, é muito forte. Ou tem uma relação com esse jambalho? Eu vim de campanhas, eu pôdhendo Nós, por isso A equipe de comandos, depois de sair Depois de sair, eu vim de um colonel Mas o comandante A comandante, o comandante é Quem pode fazer um dia que ele Tem um somente, mas não tem um somente Mas não tem um somente Nós, nós temos uma coisa E nós temos que fazer a gravidade Vamos fazer a gravidade E, por isso Então, ele disse que todos os Guadalupeis que estão lá, estão lá, o que não pensam. Quando ele disse isso, ele veio para o banco. Um colega, ele disse assim, mas, você vai fermer o e-mail, mas a clé para ouvir o e-mail, nós queremos a recuperar, porque é o material de pompado. Aí ele disse isso, ele disse, eu posso falar, pequeno, uau, uau. Quem vai dizer isso, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Porque, desde o início, o canal 10 não vai entrar, o canal 10 é a mais 300 a 400 metros mais baixo. D'accord? Ele bloqueia o canal 10. Lá, ele bloqueia o canal 10, nós vamos, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Nós vamos, não é bom, 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 não é bom. Não é bom, é bom, é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Ele era muito couto. Ele era muito couto. Ele discutia com nós. Ele disse que era o chefe. Ele disse que era o chefe. Até agora, ele disse que ele era terrível. Ele era bloqueado. Ele decidiu que ele era bloqueado. Ele disse que ele era bloqueado. Ele disse que ele era manter e Mas eu acho que é um chien. Então, isso significa... Nós vamos nos chamar. Alô? Sim. Bom dia, você nos chama? Oh, é isso aí. Você não me falou? Ah, é o direito da mão de você. Sim, sim. Eu não posso ir para o passado. Eu tenho um portamento. Eu estou mechando. Eu estou mechando. Eu estou mechando. Eu estou comendo o olho. Vocês não me acharam? Não é o mesmo? Isso mesmo. Porque eu estou mechando. E aí eu estou mechando. Depois eu saírei. Eu falei que vocês são escraulações. Mas eu estou mechando. Eu estou aqui. Eu não tenho tido escravagem. Nós estamosécole de novo. Na minha cidade. Ele fez uma tinha aqui. E alguns outros escravérinos. Isso é inadmissível. O sérgio não passou a conduzir e silêncio, mas não são as famílias, não são as famílias. Mais eu não sei fazer nada porque... Eu penso no carro. Eu acho que eu posso fazer nada. Eu não sei fazer nada, mas é a saudável. Às vezes eu andei e me mandei, que é muito interessante que eu fiz. E aí, Sim, sim. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, sim. Vamos lá, vamos lá. Eu vou me perguntar uma pergunta, é que você não pode sentir mal à leste de um bombeiro que você está aqui? Eu vou perguntar essa pergunta. É que os eleus contactam os outros? Eleus? Isso é resistente para nós. Mas normalmente não são eleus, não são eleus, não são eleus. Porque o que você está colocando lá? Ele valeu para os eleus, mas também valendo para os eleus. Não são os outros. Porque, quando mesmo, os pôridos se batem com os gendarmes e os gendarmes se batem com os pôridos. Eu vou pegar o exemplo. O que é muito bom, nós temos o presidente do CAC 10. Até agora, nós temos uma reunião com ele. Quem é o presidente do CAC 10? O senhor Angélique. E, além disso, nós temos um bombeiro para o Angélique, o senhor Osba. Nós não estamos falando de nós. Eles contactam os outros. Eles contactam os outros. Mas você pode citar também. Nós temos um bombeiro para o Guadalupe. Nós temos um problema para o Angélique. Nós temos um incendio. Todos os muitos estávamos ver a população. Todos os casos estão felizes, nós temos um problema para o Angélique. Nós temos um problema para o Angélique. Nós temos um problema para o Angélique. Vamos ver isso. Não, vamos fazer o seu telefone, vamos fazer o meu nome. Vamos fazer o meu nome. Não podemos responder onde você vai. Não, não. Alô? 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 Bom dia, você se chama de onde? Da metropole. Ah não, não, não é. Você se chama de metropole. Ah, onde está a família? Bem, está 100 mil. Estou estaria para ir para a família também. Bem, claro, desculpe. Bem, quem é o nome é? Dizemar, o bom daçê. Bem, vamos lá. Bem, é que faça uma intervoreção, Porque desde o momento, eu tenho que ver Porque eu me souber, que é que eu faço Essa é uma questão de pesquisa E esse cara que eu falo Quando eu falo, eu falo Quando eu falo, eu falo Quem é meu nome como patro? Perce Zapatra, eu falo Do segundo caso, eu falo que eu falo Que eu falo do policiais E quando é meu nome, eu falo Se ele é o ministro do interior Você não tem que tromber Então, eu falo que eu falo Que todo mundo, eu falo Que não há outro entorno Que se falo do outro lado Porque, no fracas, Eu falo que é desse tipo Até a parte, eu falo, eu falo Por isso, eu falo O que é que é que é bom? O que é que é que é que é bom? O que é que é que é bom? Obrigado. Nós não temos o máximo de tempo, mas não temos que ter um candidato para que a ele, mas não temos que ter um candidato. Não há nada. Mesmo que seja o Conselho Municipal, mesmo que seja o... Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Mesmo que seja o Conselho Régional ou Departamento de Estado. Não há nada. Porque isso que está acontecendo agora, é grave como imagem. Nós não temos que ter um candidato. E aí, eles fazem uma missão, convivir um candidato. Embaidene. Ex Boa. E aí? Olá? Olá! Olá! Vamos em Marseille. Feito dois em Batê. Isso do片 doping... Eu te disse! Isso é tudo que eu falo sobre minha vida. Eu te disse, é que eu não sei se falar. Eu só vou me dizer aqui sobre o Instagram. Eu só me ensaio. Eu só vou me ensaio sobre tudo que aconteceu com o Brasil. E vocês vão me ensaio. Eu sei que eu vou me fazer mal. Eu sempre vou falar com isso. Eu sempre vou me ensaio. Eu sempre vou me ensai. Eu sempre vou me ensaio. Eu sempre vou me ensai pelo meu país. Eu não tenho nada a acrescentar. Muito bom, Gatina. Nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo. Papai, papai, nós vamos ver o telefone lá. Então, as outras palavras, as outras... Muito obrigado, Chica. Por que não os eleus? Os eleus, até agora, nós podemos ver. Porque eu tenho uma pessoa que me choquei, porque eu disse isso, vendredi, você disse isso? Quem tem que fazer uma emissão lá? Eu tenho uma intervenção que os pompiros vão fazer amor, se você disse isso. E você disse isso, mas vocês entendem bem, mas vocês entendem bem o que você disse? Eu disse que isso choquei, porque quando a incidência, você tem que fazer isso. Isso choquei, e mesmo isso. Porque talvez, quando você está gravando Guadalupe, quando nós não vivemos muito muito, nós não vamos ver. Eu, pessoalmente, minha casa já está brilhada. Eu disse que mas lhe disse que o Senhor fez muito oportun, é isso eu não tenho mais você mas, ela já está brilhada. Eu digo que quando você quer fazer 15 anos, as brilhadas, os levantar, elas estão feitas e vias todos que você quer vir, e as tuas que o que o pompiro vai vir, você tem que desigas que, você tem que desigas, tem que desigas que vier, são tipo de diabos que são tipo de diabos. Porque as difíceas, que são tipo de diabos que são assim, e as pessoas que são riscos, para salvar você, ALMENTE, você tem que respeito isso. Tem que ver aí, Chica. Vem aí... Diferentes dos anos, D'accord? Le 30 dezembro, an te anleiai. Diz fe la ou parei la la, denyeman la, an te la ousi. An te a l'ambulance, Wow. Men le ouvei kolega ou, zafem ele, pani zafem a l'ambulance e moniki en kamion, se an noua, e nou kapote manef ou e den sa. D'accord? E nou kapote manef. Nou kapote manef tou le jou ba populasyon la. Jod la, sa nou kapote la, se pou reveille populasyon la. Nye biter ki pakaye. Jod la, se pompier e infirmier. Men demen, yo kapote manefa sa pas sanitaire obligatoire pou pou e travay. Pei travay a ka, a pas sa ve, an ke pon exemple, n'ba no me non. Yo kapote manefa. Yo kapote manefa. Jod la, se infirmier e pompier, me apre se ke pou tout boun. Apre sa, yo kapote eta par etape. Depi ouvei, yo kapote manefa don gran magasan, gran surface, yo kapote manefa pou travay la for vaccine. Yo jaka ziou kon sa, si ouvei, ou ka touche retret, se sa, si ouvei touche retret, sou pa vaccine, ou ka touche. Si ouvei oue, ouere sa, souvei vaccine demen, se sa, yo ke ziou, souere sa, e ke ouja ni difficulté yaw. Paske alo ka, sou chomaj da, prezident a di, Ou ka ziou, pou eere sa lan si, yo kamade moun vaccine, pou touche la, kaf pounge, ou bi jen vaccine, ou se pose. Yo jaka ziou kon sa, moun ni ka, ou demandeur d'emploi, ki pa vaccine, dako, pe ke touche. Yo jaka fon ate te, grave. E se yin ki sa, yo ka fe, yin ki des ate te grave, a tout sa, tous les fondements, de soa dizan demokrasi. Nou pi mauve ki en China. Yo ka pon apel, alo? Oué, chika? Oué, tu nou apel dou? Petit bouze manjoj. Ah manjoj ki jow! Ah chika blese. Lan vwè sa yo ka fè fon pie la bon matin. Chika blese. Sa touche mou ou fon, ou fon, ou fon. Omoun kon mangi panini sensibilite, men chika touve mouen pa alèze, pa alèze. Men akadjou ou not biton ou gojika. Oui. Panini nou mango adloup. Kouté piyeng kan akadjou. A kan kouté ou? Se ni santanté elevi. Ou ga wè mi se lan wè ki la la, patatou go oujlan. Lan vwè teni seng non barake, yon di kakiyo sa de nom barake, yon di apte fou koutou galou. Men se katani nou mba adloup. Alò se chanda blese. I poanté tout. Ampo chayou, yon ka pe fè yobli. Men akadjou ou ngoadloup. Fon nou doubou. Mou an janvye, an pe pa doubou. Tan pe pa an. Akadjou ou, men mwen an pe pa. Men akadjou. San vwè bon matin la, chika, an pa valisan. An pa valisan, an pa valisan, an pa valisan. An sonje ti mou glan nou yok la, yon te kuy la. An sonje. Men so watenu nnom kouwe mi fie la. NON NON. Mwè mi ga on fe kare ya. Non wwe kare. Non wwe kare. Non wwe kare. Sa son force da la nature. Es kou pe zoumey ba mwen. Zoumey zoumey me le. Lan fo. Mw. 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 Se voar como o homem, ouia, ouia Mas Jorge, não faz nada que se derrís Pós não faz nada que se derrís Então, Jorge, vamos pegar o cimitinho Cimitinho, o pôl de James Quem é o papillon? É o papillon É o papillon Seja esse grande nome, vai ver que O que vai ficar com ela? Ouai, ouai, grande modelo Eu tenho um catálogo, um catálogo para frites, para frites. Para frites, para pizza. Eu vou deixar. Eu quero ficar de boa para cá. Eu vou fazer a chuva. Eu vou fazer a chuva. Eu vou fazer a chuva do dia. Você vai fazer o dia do dia. Você vai fazer o dia. Você vai fazer o dia. Você vai ficar no dia. Você vai deixar na sala. Ok, mas muito obrigado. Sim. 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 Se eles passam por aqui, olha aí aja aí... então eu queria cria o nosso amigo anda aqui cria. Se conhece no 36 eu vou me chamar depois do de novo... porque ela não vai responder e nosso porto, vai seguindo em mesmo tempo... Se não cria a gente cada dia em casa, iria ter uma espéuja aqui. Tia muito grande papinho, o Юel. Aí mas eu tinha que iria no G I O J aí. Eu quero ver sua visão pra mim. Eu digo que é incrível. Acontece mesmo que cidade que se não vai besar isso. Sim. É isso aí. E aí, você tem um cara que diz que não é isso que isso é bom. Não. Você não consegue fazer um cara que não vai chegar a uma cara que não vai chegar. Isso é um problema. Não tem um cara que você está aqui. Mesmo gente que se vê uns peda-nos a cara que você está aqui. Você está lá, você está lá, você está aí? Então, você responde a sua pessoa? Então, eu digo que o Sao Valha, O Sao Bizarre, eu sempre digo assim, A China é um país que tenta com a democracia. Mas ela e aí, ela é ali, ela tem um partido de nós. Que acontece isso? Quem é imagine a gente lá? Então, quem temos a reportagem? Olá? Sim, sim. Olá, Chica? Sim. Então Chica, é a gente, o que é Hugues, do seu lado. Se eu. É o que é o CRIE e o CRIE é suscliamo? Não sei fazer isso porque não case, não falo. É que você quer que você fique descoberto? Você quer que você fique descoberto? Ou você vai mexer? Ok. Então Chica, você tá aqui? Sim. Então, essa aqui, você quer felicitar, porque agora você vê que essa gente tem que fazer uma trama de carrosa. Porque normalmente, você vê isso aqui, você tem que se divertir. Sim. O que é isso? É isso? É isso. Isso é isso. Isso é isso. Não é nada. Isso é muito obrigado. Você deve ouviu no rumo. Isso. Não é verdade. Isso é OK. Isso não é normal. Aqui é assim. Agora eu já a contado que está a guerra. Eu já tenho certeza de que está a guerra. E a todos os outros que você solicita o que você está aqui hoje, não é que você está aqui. Não, mas isso é fracasso hoje. E isso é isso que você pode fazer com você hoje. Agora você vai fazer isso aqui. Ok. Obrigada, mulher. Não deixe você aqui. Não deixe você aqui. Obrigada. Não deixe você aqui. Obrigada. Ok. Bom, vamos. 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 Vamos repetir isso. Próximo dia, eu falei que eu tenho a impressão para o passamento sanitário e o passamento. Eu não vou falar que eu não sei. Não sei que o passamento traumatizado. Não, expliquei-me, por que o passamento traumatizado? Não sei que eu não sei. Então, quando eu falo, depois do passamento, eu falo. Eu estou com a outra palavra para uma madame que fez uma intervenção e uma mamãe da frente. A mulher, ela se está aqui, ela está aqui. A primeira vez eu falo, o passamento funciona. a vacina é uma pessoa, o que você vai dizer? Primeira vez. E eu, isso choque, e eu vou ficar no dia. Esperamos, vamos nos chamar e vamos nos возвращar. Alô? Alô? Alô, você nos chamou de? De Paris. Paris, você vai se conhecê-la? Christophe-Sinon. Christophe que está aqui? Fatiha? Está quente Fatiha, você está? E bem, olha, é Cristofe, e Fatiha. É o meu filho e filha de Claudio. Clodo, defende Clodo. Clodo, defende Clodo, defende Clodo. Clodo, defende Clodo. Vocês sabem bem que nós somos um bom de engajamento. Nós somos engajamentos, nós somos feitos, nós somos feitos bem. Nós vamos decidir engajamentos para a população, para a população. Nós somos feitos e nós somos feitos bem. Mas hoje, nós somos relançados pelos apelos. Mas apelos são apenas para a população. Eu quero dizer bem, os professores, três outros que vão. Esses são pessoas. Nós temos que ir. Nós temos que ir. Nós temos que ir. Nós temos que ir. Vocês não fazem nada para o passanitar, para que sim, porque nós somos complotistas. Nós somos anti-vac, ok? Então, o passanar, nós não temos que ir. Nós vamos que ir. Nós podemos ir lá em quando. Vamos a ir para ter. Nós vamos que irá para ir. Jodlala, nós lancamos uma mobilização general Qual que seja lá onde está, lá onde está trabalhando Porque amanhã, é tudo isso Jodlala, é a nós e nós qualitamos para amanhã não ter tudo isso Quem está trabalhando grande em fases? Você vai ouvir um mensagem para você dizer assim E há de barrage, est-ce que você pode dizer que você não pode fazer trabalhando? Que jodlala, é a mobilização que nós As pessoas que trabalham no aeroporto, eles não podem fazer isso Nós não podemos fazer isso Vocês podem fazer isso, pode ser um dia, dois, três, quatro dias, um semanas Mas se um semanas, vocês vão ganhar, mas talvez vocês vão ganhar dez anos Então, nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso Que nós vamos fazer isso Que nós vamos fazer isso Que nós vamos fazer isso D'accord? É isso Vamos fazer isso O combate, nós vamos fazer isso Mas, nós vamos fazer isso Mas não é para nós, não é para nós só É para todos os outros Obligação vacinais, é que vem para todos os outros Pas sanitário, para todos os outros Ou pode ir para um grande em fases Ou pode ir para um restaurante Então, nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Os restauranteiros Os restauranteiros Os outros Os outros Dê-me, tudo isso. Que que seja a situação, o que está indo para a gente, o que está indo para ela, o que está indo para ela. Peu importe, o que não está indo para a gente, depois você não está acordo com isso. Depois você vai um ponto, um ponto que é uma assembleia, nós vamos organizar, nós vamos organizar, nós vamos organizar, nós vamos trabalhar, nós vamos bloquear o país. Então, Cristóvão? Nós vamos fazer uma boa coisa para o Cristóvão e o Fatiã. que foram levados por mais de 1 ano, quase 1 ano, justamente para a justiça de clodo. E eu não sei. Nós vamos levar os seus apelos, então nós vamos... Nós vamos levar os apelos? Nós vamos dizer que os seus companheiros, os policiais, os personagens, os médicos, todos nós vamos lá? Claro. Os funcionários que trabalham na comunidade, os funcionários, os funcionários que trabalham, Bem, bem, sim, Chica. 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 Bom, llegar a whatever. Bom, meu irmão Maratinique. Maratinique Big Up! Maratinique Big Up! Maratinique Big Up! Mar hatırroi! Maratinine, prénom? MarCO vous fóssez ventre. Vamos! Nós vamos... E aí eu disse que... Eu disse que nós morríamos... Olha isso... É isso aí, exatamente isso! Nós vamos falar muito. Normalmente... É o pessoal que vem para nós... Nós vamos para nós para nós... É o senhor Blair que vem e... Como o senhor pode falar, é como o senhor, o senhor... É o senhor de criminel que está assustado. Não, nós estamos falando de cabeça, de cabeça, mas você sempre conhece o brilho, eu soustés que antes de chegar no Brasil, temos que fazer o Brasil. Já tem que fazer a minha propriedade, nós sabemos que a minha família, porque a minha família, ela não teve nada, que eu não teve nada. Certo, pois, a minha família, é uma senhora que está em um país, eu quero dar um país pra um país, para fazer a gente. Eu sou a mãe, eu sou de piaça, Seja você bem, não se preocupe. Então eu digo que cara, olha só, porque... Porque você sabe que eu não sei o que... Por que ela pode me dar o cara pra ele ou pra ele fazer o que você está, Por que você está na nossa cadeira, o que é que não? Eu não posso dar o peste. Eu não vou falar que eu estou pedindo. Eu dizer que tem uma ideia de que você está games. Tem que ter uma coisa demais e pedir para que você não fique inconveniente. Porque eu não posso dizer que você não precisa dar o investimento. Você não precisa dar o investimento. Eu não opportunity. Eu não tenho nada de personnes para você. Obrigado, senhor. Obrigado! Bicou pela Maldonique! Ah, mas contente de vocês aqui. Porque, por último, quando você sabe que você está interessando, você não tinha uma TV que dizia que você está em Maldonique não precisa realmente quando dizia que o povo aqui. Não é como dizer, mas o meu irmão dizia que você está em Maldonique. Mas não é como dizer. Você dizia que o povo tem um brilhado, ele é todo francês, nós somos homens e feitos. juntos! Nós somos um! Big up a família! Big up! Quatro engloir! Quatro engloir! Fermem, fermem, fermem! Fermem, fermem! Eles tem que empiexar respiração! Eles estão sempre empacando respiração! Não tem que empiexar respiração! Ei, ei, não tem que descupe. Não, 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 não! Não, não, não! Ok, Zombo? Vamos! Agora, qualquer uma intervenção que seja a polícia, o que é a força de fazer a polícia, é que você está aqui. Os jandardos estão aqui. Os primeiros jandardos, os primeiros estão aqui. Os primeiros estão aqui. Os primeiros estão aqui. Os polícia estão aqui. Eles estão fazendo trabalho, eles estão dizendo. Mas eles estão aqui. Agora, cada vez que vocês estão fazendo, eles estão pegando uma guerra. Todas essas intervenções estão filmadas. Porque eles estão fazendo isso e não é normal. É uma forma de proteger nós. Então, eu lembro, eu lembro, eu lembro, os eleis, os eleis, os eleis do povo, eles estão aqui para falar com o povo. Não, 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 não. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Então, eu mesmo chamo de calma, o calma que quer dizer você. Você não disse que você não se mobiliza, você não disse isso. Você não disse isso, você não disse isso. Você disse isso, você tem muita pena. Porque você tem muita coisa para mim. Você vê isso, você vê isso, você tem muita pena. Você tem muita pena mesmo. Porque algumas minutas antes, você vai ter que iria. Você não disse que os canadistas não sair daqui. Você não disse que a gente não sair daqui. Mas talvez o deite isso, por quê? Eu também não disse que os eleiros não estão responsáveis ao seu time. Você é ele do povo. É o povo que está aqui. Aparece que você vai falar sobre isso. Aparece que você vai falar sobre isso. Você vai conversar, vai discutir, vai falar sobre o povo. O primeiro eleito é isso é representante do povo. Essa é a forma, você vai dizer que não vai tentar nem cria. Não vai nem tentar cria. Não vai nem tentar cria. Não vai tentar nem cria Não é isso, não é isso, é isso que você está em perfeição, que você está em perfeição. É isso que você está em perfeição, que você está em perfeição durante a crise do coronavírus. Nós os aplaudimos, nós os aplaudimos! Nós o que ninguém está no abril, não tem que ver. Nós estamos em perfeição de todos nós, ou nós mesmos famílias. Peu-te-te que sois por tonitão Mas espere que sois que vêm rapprochendo de vocês Mêm bítei Pou les personagens hospitaliers Mêm bítei pou les personagens de clinique Mêm bítei pou tout mundo que a feito grêve Toutes as mulheres que a feito grêve Eu quero ver porquê 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 eu quero fazer grêve Est-ce que sois vêm parler Vêm 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 Échangê Vêm 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 v Seja no real ou no virtual, mas veja um mensagem para os policiais, veja um mensagem para os hospitais, veja um mensagem para todo mundo que quer dizer que é lá, para todo mundo que é positivo ou que é negativo, mas faça um bíter, faça um gesto, faça um bíter, é passable o modo da frente, liga. Bom, 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 rádi, nós vamos no combate lá, é para uma boa razão, não é para dizer que é um combate inútil, é para uma boa razão, e nós vamos ver a a população, porque os primeiros vectores, são os pompiros, e eu lhe repete encore, talvez seja ele, talvez seja ele, talvez seja ele, talvez seja ele, talvez seja um novo caso de 10, não é um novo caso de 10, sem pompiros voluntários, o 10 Guadalupe não existe. Quantos pompiros voluntários? 1.200 Quantos pompiros? 400 Quantos pompiros voluntários? 1.200 pompiros voluntários. Quantos pompiros voluntários? 400 pompiros voluntários. Não, não, não. 1.200 1.200 pompiros voluntários e 400 pompiros profissionais. Sem os voluntários, eles não funcionam. Porque eles dizem isso para o novo presidente da classe 10, como são o novo presidente. Eles falam que o que é, mas eu vou entender. Então, ele dizemos, nós só vão pegar o gente, Um bom tempo, que se vai pegar o invito, sem nerve ou não, se vai pegar o vacas, não pode pegar o vacas. Isso é muito palavra, você vai pegar o vacas. Sim. Calma, estimem o que é também? Nós não podemos compreender isso Isso é inadmissível Hoje em dia, nós não podemos fazer isso Já fiz 11 anos Hoje em dia, hoje em dia, para continuar a fazer A vacina E bem, você não pode fazer isso? Nós vamos fazer isso aqui Nós vamos fazer isso aqui Antenor e companhia Você vai chegar em uma ambulância Diz você irá em uma ambulância Porque você vai chegar em uma ambulância Porque você vai going em uma ambulância Lamentários que você vai ter a partir E esseeder a partir Você vai chegar em um caminho Tiverem que você ainda precisa fazer? Ou é, eu estouvendo Mas antes de sair Diz, eu vou trazer a empresa Eu vou trazer a empresa Assim se colocarmos no agendas Se você não acontecer Você não mostrará a essa Você Lilly mas não podemos ver a coisa, mas olha. E aí vamos lá, você começa aqui, no segundo jornal. Você vai fazer isso. Vamos baixar para vocês, e vai finalizar, mesmo ano. Vamos! Tchau, tchau.